Ah, Kingdom Hearts, essa franquia de RPG tão linda que aquece os nossos corações e que mistura Final Fantasy e Disney. Se você que tá assistindo esse vídeo é da época de ouro do Playstation 2 e gostava de RPGs, muito provavelmente você já jogou ou já ouviu falar de Kingdom Hearts. Mas você sabia que Kingdom Hearts tem mangá e que esses mangás já saíram aqui no Brasil e é justamente deles que a gente vai falar no vídeo de hoje, os mangás de Kingdom Hearts. Então se você gosta de Kingdom Hearts ou até mesmo se você nunca ouviu falar mas ficou interessado, fica aí no vídeo. Ah, e antes de tudo, se você não conhece nada de Kingdom Hearts, não se preocupa porque eu irei contextualizar um pouquinho da narrativa pra você ficar por dentro da história, beleza? Kingdom Hearts é uma série de jogos eletrônicos desenvolvido pela Square Enix em colaboração com a Disney, que se expandiu para outras formas de mídia incluindo os mangás. A história da franquia segue as aventuras de Sora, um jovem com um coração puro que se encontra no meio de um conflito cósmico entre luz e as trevas. A narrativa começa com Sora ao lado de seus amigos Rico e Kyrie, que vivem em Destiny Island, um pequeno arquipélago. No entanto, suas vidas mudam radicalmente quando suas terras natais são invadidas pelas forças misteriosas das trevas, conhecidas como Hortless. Após esse evento, Destiny Island acaba sendo destruída e Sora é separado de seus amigos e acaba parando em uma cidade chamada Travestal, ou Cidade da Travessia. Travestal é onde sobreviventes dos mundos se abrigam após o seu mundo ser destruído, e é neste lugar que Sora acaba conhecendo Pato Donald e Pateta, que estão em uma missão para encontrar o Rei Mickey. Com a ajuda do Pato Donald e do Pateta, eles partem em uma jornada por diferentes mundos, unindo-se a personagens icônicos da Disney para tentar encontrar seus amigos e descobrir o mistério por trás dos Hortless. Ao longo de sua jornada, Sora encontra vários personagens como Mickey Mouse, Aladdin, Ariel, Hércules, entre outros, em uma variedade de mundos da Disney, cada um com sua própria história e desafios. Além de lutar contra inúmeros vilões, incluindo a Malévola, Hades e a Organização 13, que é um grupo de 13 poderosos nobodies que procuram recuperar os seus corações e tornar-se inteiros novamente. Em resumo, a história de Kingdom Hearts é uma fusão emocionante entre a rica mitologia da Square Enix e os amados personagens da Disney, combinando elementos de fantasia, aventura e ação. Com uma narrativa envolvente, criando um universo único e cativante, que continua a encantar os fãs ao longo de várias gerações. Os mangás de Kingdom Hearts adaptam e expandem a complexa e cativante história dos jogos, oferecendo aos fãs uma nova maneira de se envolver com o universo criado pela franquia. Escrito e ilustrado por Shiro Amano, os mangás capturam a essência da narrativa dos jogos, mantendo um equilíbrio entre humor, ação e drama. Primeiramente, os mangás de Kingdom Hearts saíram aqui no Brasil por volta de maio de 2013, pela editora Abril. Quem é da época vai lembrar. A editora Abril lançou Kingdom Hearts de maio de 2013 até junho de 2017 com a conclusão de Kingdom Hearts 2 em 10 volumes. Em fevereiro de 2018, a editora tentou relançar Kingdom Hearts em uma edição definitiva, o que não deu muito certo e acabou sendo cancelado logo após o volume 1. A edição definitiva da Abril teria em média 400 páginas por volume e capa cartão, ao preço de R$ 29,90. Com a falência da editora, ela acabou perdendo o direito dos seus títulos. Então, em fevereiro de 2020, Kingdom Hearts foi novamente lançado, vindo mais uma vez em uma edição definitiva, agora pela editora Panini. Porém, diferente do que tinha sido feito pela editora Abril, a editora Panini trouxe uma edição luxuosa e muito bonita, que conta com 288 páginas em média por volume, em papel coucher e capadura com verniz localizado, ao preço de R$ 59,90. A editora Panini publicou Kingdom Hearts de fevereiro de 2020 até maio de 2023 e todas as edições vieram nos mesmos padrões da primeira. Vamos analisar brevemente todas as edições da série. O primeiro mangá é esse daqui, que é intitulado apenas como Kingdom Hearts. Este mangá adapta os eventos do jogo original e expande a história com novas cenas e diálogos, seguindo as aventuras de Sora, Donald e Pateta, enquanto viajam pelos mundos inspirados pelos filmes da Disney. A lealdade aos jogos é evidente, e a arte dinâmica de Amano capta perfeitamente o tom e o estilo da franquia. Lançado de fevereiro a abril de 2020, é completa em dois volumes, ao preço de R$ 59,90, tendo em média 288 páginas. Em seguida temos Kingdom Hearts, Chain of Memories. Essa edição é uma adaptação do jogo de mesmo nome, expandindo a narrativa original, oferecendo novos detalhes sobre a jornada de Sora, Donald e Pateta, enquanto explora o misterioso castelo Oblivion. Além disso, o mangá apresenta a introdução de novos personagens e elementos da trama, enriquecendo ainda mais o universo de Kingdom Hearts. Lançado em junho de 2020, é completa em um único volume, ao preço de R$ 59,90, com em média 432 páginas. Em terceiro temos Kingdom Hearts 358 barra 2 dias. Essa edição explora a história de Roxas, apresentando o ponto de vista do personagem principal sobre os eventos antes dos eventos de Kingdom Hearts 2. O mangá oferece novas perspectivas sobre personagens como Axel e Xion, bem como expande a narrativa original do jogo, oferecendo aos fãs uma riqueza de detalhes sobre esse período crucial da história da franquia. Lançado de setembro de 2020 a janeiro de 2021, é completo em 3 volumes, ao preço de R$ 59,90, tendo em média de 320 a 376 páginas por volume. E por último temos Kingdom Hearts 2. Este mangá adapta os eventos do segundo jogo da série, seguindo as aventuras de Sora enquanto ele busca seus amigos perdidos e luta contra as forças das trevas. A história continua a explorar os mundos da Disney de maneira única, com batalhas emocionantes e reviravoltas inesperadas, que mantém os leitores à beira de seus assentos. E é aqui, justamente em Kingdom Hearts 2, que começam os problemas, que na minha opinião acabou matando a possibilidade de termos o mangá de Kingdom Hearts 3 lançado aqui no Brasil. Kingdom Hearts 2 é completo em 5 volumes, ao preço estrondoso de R$ 179,90, com em média de 400 a 448 páginas por volume. É um preço realmente muito alto, o que faz com que muitas pessoas acabem desistindo de comprar o título, diminuindo muito as vendas. E com as baixas na venda de Kingdom Hearts 2, é muito provável que a editora não queira mais lançar nada da série. O pior é que nem dá pra culpar o leitor, pois com esse valor realmente é muito difícil. É realmente uma pena, pois teria ainda muita coisa boa que poderia vir de Kingdom Hearts, como Kingdom Hearts 3, e até mesmo light novels, como Kingdom Hearts Birth by Sleep. Porém, acho muito difícil vir alguma coisa, pois a própria editora matou a série. Mesmo com todos esses problemas, eu acho Kingdom Hearts uma série fantástica, e recomendo tanto pra quem já conhece pelos jogos, eu acho que ele vai acrescentar na sua experiência. E também pra você que não conhece nada de Kingdom Hearts, e quer começar mas não tenha um console, pode começar pelos mangás, é uma ótima pedida. O problema é que tem muitos volumes esgotados, então você teria que procurar pelos mercados livres da vida, pela Shopee, e por outros meios. Mas, caso você queira iniciar, eu vou deixar aqui o link de uma loja que tem o volume 1. Caso você tenha interesse de pegar pelo menos o volume 1 pra conhecer, eu vou deixar, vai estar aí na descrição, tá? Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa o seu joinha, pense em se inscrever no canal, e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E comenta aí abaixo se você já conhece, ou o que você acha de Kingdom Hearts. No mais é isso pessoal, até a próxima e fui! E comenta aí abaixo se você já conhece, ou o que você acha 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 que você acha